Peugeot 3008, olha tem muita gente se apaixonando por esse carro, eu inclusive sou mais uma apaixonada. Não tem. Tá esperando por você aqui na Precisa de Peugeot. Não tem como não se apaixonar, é uma máquina, motorização 1.6 turbo. Não sou, hein? Gente, em sistema de design, tecnologia, a Peugeot surpreende a cada lançamento. Verdade, surpreende, realmente. Olha só. Venha conhecer. Espetáculo de carro, hein? Aqui na Precisa nós temos todos os estoques, viu Mônica? Tá. Não falta nada pra nós, porque nós temos muita, mas muita moral na fábrica. Tá, certo. Então venha pra cá. Todos os modelos da pronta entrega, inclusive o 3008? 3008, isso mesmo. Tem outras cores então? Tenho, tenho. Ah, que legal. Tem que conferir de pertinho, tem que fazer um test drive que eu tenho certeza que você vai levar. Com certeza. Você e sua família merecem conforto, segurança, tecnologia. Aqui na Precisa de Peugeot em São José Espanha, espaço e endereço 719. 1719 é o nosso número. Nosso telefone aqui é o 35237800, 5 minutos do Céu de Curitiba. Venha pra cá conferir, eu garanto pra você o melhor negócio. Precisa de Peugeot.